O Brasil já tem problemas demais, vocês não concordam? Sim ou não? Sim! A gente tá com problema demais, gente, a gente tá com problema demais. Gasolina subiu. Ah, porque tá faltando vacina. Leito dos hospitais tá faltando, não tem. Aí, de quem que é a culpa? Da Carol Gunká, do Big Brother. É isso, Big Brother. O Big Brother faz a gente esquecer dos problemas, não é legal? Aí eu tava falando isso pro meu amigo, eu falei, cara, que absurdo. O meu amigo falou, você tem razão, Diogo, eu não caio nessa. Falei, pô, que bom, você é sensato, tem consciência dos problemas. Ele falou, a culpa é da Lumena. Que ela quer cancelar os outros. Eu fico pensando, por que a gente tá querendo tanto que aquela Carol Gunká saia da casa? Porque se ela é tão mala assim, fica lá, porra. Tem gente que não quer que aquela Carol Gunká vá pro paredão do PPP, quer que vá pro paredão num fuzilamento mesmo, né, cara? Não é verdade? Ana Maria Braga inventou um atestado pra não ter que receber ela. O quanto irritante que uma pessoa tem que ser pra outra pessoa irritante não querer te atender. O Ouro José tá feliz que não sabe falar. Eu acho que o Big Brother poderia ter uma utilidade, né? Ele poderia ser um reality show médico. que as pessoas da casa realmente precisam ficar em observação. Né? Imagina o cara do paredão. Olha, eu queria dizer que eu não tô jogando. Eu preciso mesmo desse rim. Eu passei na prova do anjo, anjoplastia, eu tô fudindo. É muito BBB, cara. É muito BBB. Dentro daquele Gil que dá uns petis, né? Que fala assim, Eu tô indignado! Caralho, encarnou. A Vera Verão, Lucas. As pessoas falaram, Não, agora o Fiuk acordou pro jogo. Falei, tá bom. Agora só falta ele aprender a pentear aquele cabelo. Tá acontecendo umas coisas naquela casa, né? Aquele Arthur quebrou braços, viu? O Caio quebrou a perna. Caralho com o Caio vão quebrar a cara dela. E ela saiu. E ela falou que ela quer mesmo sair da casa pra retomar o trabalho. Essa vai ter trabalho mesmo. Pra retomar a carreira. Caraca, cara. Ela tá sendo tão odiada que o gabinete do ódio. Falou, Caralho com o Caio, pega leve aí. Caralho com o Caio perdeu a credibilidade, perdeu o dinheiro. Ela tá igual a Petrobras depois da intervenção do Bolsonaro. Aplausos.